Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Após a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados, o governo abriu aí a sua caixa de ferramentas para tentar acelerar o crescimento econômico. Afinal, o crescimento previsto para esse ano de 2019 é de apenas 0,8%, algo muito aquém do que o Brasil precisa e um dado, uma expectativa, sem dúvida alguma, bastante frustrante. O governo abriu três frentes de atuação para tentar acelerar o crescimento. A primeira delas é a liberação de recursos do FGTS e do PIS-PASEP, que depois de algumas idas e vindas teve as suas regras definidas. Regras essas que estarão de forma resumida apresentadas no post dessa coluna no site do Petit Jornal. O fato é que o governo prevê uma liberação, uma injeção de 30 bilhões de reais na economia brasileira ainda nesse ano de 2019 e uma injeção de 42 bilhões de reais, se nós somarmos a liberação de recursos em 2019 e 2020. Para este ano ainda, o governo projeta o impacto sobre o PIB de algo em torno de 0,3%, ou seja, o nosso crescimento saltaria de 0,8% para 1,1% nesse ano de 2019. É uma medida importante, mas é apenas um choque sobre um paciente que está infartado, ou seja, você dá um choque nele para ver se o coração volta a funcionar e, consequentemente, a economia brasileira volta a tracionar. Uma segunda frente de atuação são as privatizações, onde o governo acredita que pode atrair investimento, uma forma, consequentemente, de acelerar o crescimento econômico. Nessa semana, tivemos um movimento muito importante com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, deixando de ser oficialmente uma empresa estatal. Até 2017, a Petrobras tinha 100% das ações da BR Distribuidora. De 2017 em diante, passou a ter algo em torno de 71%. E depois desta semana, reduziu a sua participação para algo em torno de 37%, fazendo com que, na prática, a Petrobras perca o controle acionário desta companhia. Mas, afinal, qual é a lógica dessa medida? A lógica é que o governo acredita que, ao realizar esta venda, a Petrobras tem a oportunidade de abater dívida, tem a oportunidade de abrir mão de um negócio que é menos lucrativo, que é um negócio de distribuição de petróleo, onde a Petrobras está sujeita a uma concorrência mais forte. E esses recursos poderiam ser canalizados para a área onde a Petrobras tem mais expertise e maior lucratividade, que é justamente a extração e produção de petróleo. Então, isso poderia alavancar o investimento da Petrobras na área do pré-sal e, ao mesmo tempo, oxigenar a BR Distribuidora com a entrada de novos sócios que poderiam alavancar os investimentos na BR Distribuidora. Com isso, o governo considera que pode ampliar investimentos e dar um passo importante para a aceleração do crescimento. E uma terceira frente de atuação que o governo abriu é o novo mercado de gás, ou, como o ministro Paulo Guedes gosta de dizer, o choque da energia barata. A lógica aqui é tentar baratear o gás como fonte energética, tanto para a indústria quanto até mesmo para o transporte de mercadorias através de caminhões que poderiam passar a ser movidos a gás e traz no seu bojo uma estratégia relativamente simples. A ideia é que a Petrobras diminua a sua concentração na distribuição de gás e no transporte de gás no Brasil, abrindo espaço para mais concorrência, mais negociação, o que poderia, com isso, reduzir preços. Um detalhe importante é que a Petrobras atualmente é sócia de 20 das 27 distribuidoras de gás natural que atuam no Brasil e a Petrobras tem participação acionária em todos os dutos de transporte de gás em operação no país. A Petrobras já vinha tendo problemas com o Cade, que no Brasil é responsável pela defesa da concorrência, e o Cade e a Petrobras acabaram chegando a um acordo onde a Petrobras abre espaço para a participação de concorrentes e o Cade, em contrapartida, retira aí os procedimentos contra a Petrobras que estaria monopolizando o mercado e, consequentemente, limitando o espaço para a concorrência. A ideia do governo é que, com uma energia mais barata, isso poderia incentivar investimentos industriais, poderia baratear o frete e, consequentemente, abrir espaço para mais crescimento econômico. Pois é, gente, são várias frentes que o governo está abrindo para tentar acelerar o crescimento econômico. Vamos avaliar se as medidas terão impacto e se elas terão algum tipo de sucesso e vamos ter aqui todas as análises no nosso Petit Jornal. Se você gosta do nosso projeto, não deixe de acessar lá o site do Petit, na seção Apoio e Petit, e também ajudar com o quanto você puder contribuir. Eu sou o Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.